O professor Marco Antônio Vila fez um vídeo sobre racismo. É verdade o que ele fala. O Brasil é um país mestiço. A direita brasileira, inclusive a extrema-direita, incentivaram a mestiçagem. A legislação a favor da segregação racial, indigenista, a criação de neoquilombos, ela foi feita pela esquerda. O Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, estabelece que pardos são negros. Ou seja, até os caboclos, que descendem de índios e de brancos, são classificados como negros. Isso não é uma criação da direita, isso é uma criação da esquerda. E não é um erro casual. Isso aí foi de caso pensado. Basta estudar a história da origem dessa ideologia de cotas raciais, a ideologia do indigenismo, procurar os seus autores, e vão se encontrar lá pensadores de esquerda. Desde o Levestreau, há autores brasileiros como Florestan Fernandes. Então, isso não é um achado ocasional. A ideologia racista no Brasil, segregação racial no Brasil, implantada pelo Estado, foi uma obra da esquerda. Isso não é um fato casual. Então, a observação, a crítica que é feita no vídeo dele sobre aquela frase que apareceu na Marcha da Consciência Negra, dizendo que miscigenação é genocídio, aquilo ali não é uma ideologia só de um grupo. Isso aí é uma ideologia que faz parte, esse é um discurso que faz parte de toda uma ideologia implantada para fazer com que nós, os mestiços, nós, os caboclos, os mulatos, os cafusos, os mestiços, não nos assumamos como mestiços. É o mesmo discurso que é implantado associando mestiçagem à violência, à estupro, palavras ofensivas em referência ao termo pardo. Tudo isso, e muito mais, essa legislação todinha que foi feita de cota racial, que nada mais é do que uma forma de você trocar uma vaga na universidade por uma identificação como negro. Quer dizer, você se identifica como negro e eu te dou uma cota racial, eu te dou uma vaga na universidade. Essa é a ideologia, uma ideologia que cria transnegros. Nós deixamos de ser mulatos para nos tornarmos transnegros. Nós deixamos de ser caboclos para nos transformarmos em transíndios. Esse é o sistema que foi implantado. É um sistema que foi implantado pela esquerda, financiada com apoio de poderosas ONGs, de grupos neoliberais. Então, isso é preciso ser dito. O movimento Nação Mestiça tem se manifestado contra isso, tem buscado criar legislação para defendermos nós, os mestiços, e é preciso que nós, os mestiços, nos defendamos. Porque existem, infelizmente, grupos racistas, grande parte deles brancos de esquerda, porque normalmente também existe isso. Normalmente, os brancos, o discurso da esquerda é que os brancos oprimem os negros, que os brancos oprimem os índios, e normalmente eles atacam os brancos do passado. Mas, na realidade, quem hoje em dia realmente tem oprimido os descendentes dos índios escravos, quem tem oprimido os mulatos, quem tem oprimido os mestiços no Brasil, são brancos de esquerda. Isso é importante observar também. Basta ir atrás dos idealizadores dessa política de cota racial, política indigenista, que você vai observar que são majoritariamente brancos e majoritariamente brancos de esquerda. E os brancos do passado, brancos como o Marquês de Pombal, com o Dom José I, de Portugal, eles estimularam a mercissagem. Essa ideologia de ser contra a mercissagem, na realidade, é uma ideologia de esquerda. E também não é um achado ocasional da esquerda. Basta procurar a história do comunismo, a história do marxismo, e você vai ver o racismo desde Karl Marx, desde Engels, desde Trotsky, Eugenia, que Trotsky claramente defendia a eugenia. Quer dizer, você vai encontrar na história do marxismo o racismo presente. Então, fica esta mensagem.